Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é o Rodrigo Clareiro. No vídeo de hoje vamos responder a pergunta, será que vale a pena comprar o Moto Z? Vamos ao vídeo aí. Então vamos lá pessoal, vamos falar um pouquinho do Moto Z, falar se vale ou não a pena comprar o aparelho. Muita gente com dúvida, vale o investimento, não vale? Então vou comentar um pouquinho do que eu venho experimentando nesse aparelho, se vale, se não vale a pena. Bom, o aparelho tem uma qualidade de construção bem legal, normalmente eu não uso ele aberto assim, tem aquela capinha, até porque eu acho interessante proteger esses conectores aqui. Opa, foco, vamos, me deixe aqui. Então eu gosto de proteger isso aqui, acho que é interessante por questões aí de manter a vida útil do aparelho inteiro por mais tempo, né? Uma vida útil mais longa, então eu procuro usar pelo menos com aquela capinha de couro, mas normalmente a minha escolhida é essa daqui. Eu prefiro usar com essa capinha de bateria extra o tempo inteiro porque não acho que adiciona um peso tão gigante, mas por outro lado me dá mais segurança porque ela é meio emborrachada, eu tenho a sensação de que ela dura mais do que a de couro, não que a de couro tenha arriscado, tenha enfrentado qualquer tipo de problema, mas eu me sinto mais seguro com essa capinha, inclusive questão de bateria, eu acho que eu consigo sempre ir mais longe, eu não tenho problema nenhum, eu posso sair e ter o evento que for que eu fico sossegado, tá? Então assim, de uma maneira geral o aparelho é muito bom, é muito bem construído, ele tem um desempenho excelente, eu acho que o desempenho eu diria que é bem próximo do S7, se não for quase igual, entendeu? Então assim, é o que eu falo, eu não entro muito na questão técnica porque eu acho que pouca gente se interessa por isso. Quem se interessa tem outros blogs, outros canais para seguir e até para complementar a informação do meu, né? Mas eu faço uma pegada mais usuário, mais dia a dia, mais bate-papo, o que que eu acho, o que que é interessante, então assim, para mim o desempenho é muito parecido, obviamente eu prefiro algumas coisas desse aparelho e gosto mais do S7 por outros motivos, por exemplo, a tela do S7 eu acho mais bonita, mas eu sinto ela meio sujeita a toques acidentais, porque você fica muitas vezes com o dedo aqui, ó, passando naquela curvinha, então às vezes você toca sem querer, mesmo com as atualizações que em tese diminuíram esse problema, eu sinto que às vezes eu encosto ali e é um pouco ruim. Por outro lado, a câmera do S7 Edge é muito melhor, eu senti uma diferença grande, principalmente na gravação dos vídeos, entendeu? Então eu acho que grava bem melhor, tira as fotos com baixa luminosidade também um pouco melhor, mas assim, não é que as fotos do Moto Z são ruins, as fotos são muito boas também, é que o S7 é um pouquinho melhor, entendeu? Então assim, são dois tops de linha, são dois aparelhos caros, então assim, em quase tudo eles vão estar próximos, então eu acho que é uma questão de gosto, você gosta do Android mais limpo e eu acho que vai de Moto Z, você gosta do Android um pouquinho mexido, gosta de fotografia, gosta de uma câmera melhor e quer aproveitar também o Gear VR, quer aproveitar a câmera 360, aí obviamente o S7 é a melhor escolha, tanto que eu não consegui me desfazer dele depois de ter comprado o Moto Z, então eu ainda uso os dois aparelhos e ainda prefiro usar o Moto Z em umas situações, né, no dia a dia e tal, agora eu quero fotos melhores, eu quero gravar com a câmera 360, eu quero ter uma experiência com o óculos VR, eu acho que aí é o S7 Edge e não tenho nem dúvida, não tenho o que pensar, tá? Então vamos lá, vamos continuar falando desse aparelho. Uma coisa que eu gostei bastante, né, primeiro que eu não gostei tanto, né, eu achei que essa barra, que essa borda ficou gigante, acho que poderia ser um pouquinho menor, de repente se tivesse menos o espaço aqui desse Moto para baixo ele ficaria um pouquinho mais agradável, um pouquinho mais bonito, mas essa desvantagem ela acaba se tornando em muitas situações uma vantagem, por quê? Tem muitos aparelhos, até o próprio aparelho do Google, o Pixel, você tem o desbloqueio aqui da digital na parte traseira, o que é ruim desse tipo de desbloqueio? Quando você está trabalhando, você geralmente está com o aparelho sobre a mesa, o que é legal? Você colocou o dedão aqui, ó, você já vê a tela, você já mexe, você não precisa, de repente, se você está com o aparelho no suporte ou até mesmo descansando na mesa. Veja a diferença aqui, ó, até é uma função interessante desse botão, né, na verdade ele é um sensor de impressão digital, mas tem uma função dupla, você consegue desbloquear a tela, ó, e bloquear a tela, quando você dá um toque mais longo. Então, ó, ele é bem rapidinho, ó, para bloquear também. Então, voltando, o que é interessante, você está trabalhando ali, você quer dar uma olhada, se tem alguma mensagem, ou qual mensagem chegou, sei lá, você clicou aqui, você não precisa tirar o aparelho da mesa, colocar na mão para desbloquear a digital com o dedo na parte traseira. Então, isso aqui eu achei que é um ponto positivo, isso aqui eu achei bem interessante, tá? É, o que mais que eu gostei desse aparelho? Obviamente, eu gostei da possibilidade de usar as snaps, tá? É, essa aqui da bateria é a minha preferida, é a do dia a dia, né, porque ela realmente, ela dá uma força extra aqui para o aparelho, ó, e é fácil de usar, é fácil de conectar. Então, aqui ele fica um pouco mais gorducho, mas nada absurdo. E aí, eu ganho um pouquinho de peso a mais, um pouquinho aqui de gordura no aparelho, mas as vantagens, eu protejo a lente, então isso aqui é muito interessante, ela fica bem mais protegida, porque ela fica ali macho, e eu ganho aqui uma textura emborrachada, vamos tentar mostrar de perto, bem de pertinho aqui, não sei se vai ficar muito fácil de ver, né? Eu acho que eu não vou conseguir focar, mas ela tem uma textura emborrachada bem interessante. Tirando uma dúvida de um comentário que surgiu no vídeo anterior, se essa capa aqui, ela atrapalha na hora de tirar foto por conta do flash, não atrapalha, não borra a foto, não interfere na foto. Eles fizeram aqui, acho que um trabalho bem feitinho, e isso não acontece mesmo usando o flash, você consegue boas fotos com esse aparelho, tá? Vamos lá, que mais que dá para falar dele? O que eu tinha comentado já no vídeo anterior, nas primeiras impressões, a memória interna de 64 GB, somada, isso a memória, vamos lá, aqui. Ah, o cartão de memória, tá vendo? Que é de 64 GB, eu fico com 123 GB disponível. E o legal, não é aquele esquema de você arrastar um jogo, por exemplo, para o cartão de memória, mas que ele sempre mantém uma parte dos arquivos na memória principal. Aqui, ele joga tudo no cartão mesmo, então isso é muito, muito bom, porque você fica com espaço gigantesco para fazer tudo o que você precisa. A desvantagem é que você tirou o cartão, esses aplicativos que foram instalados vão embora junto com o cartão de memória. Você volta o cartão, os aplicativos retornam, tá? Então, de repente, se você tiver um defeito no cartão, estiver viajando, pode ser um problema. Então, é bom, de repente, dependendo de onde você for, manter sempre um backup do cartão de memória para você comprar, nem que seja na emergência, né? Você compra e consegue ficar com o aparelho como estava antes, tá? Mas não é tão comum de acontecer, mas pode acontecer, então não custa você ser uma pessoa prevenida, tá? Então, o que mais que dá para falar desse aparelho? Estou utilizando também o projetor. O projetor, para mim, foi uma das grandes sacadas desse aparelho. Ele tem uma resolução baixa, de 480, só que, vou ser sincero, quando você tocou isso na parede, você não percebe tanto, assim, parece um cinema, sabe? Quando um cinema é diferente, um cinema normal, né? É diferente de uma tela 4K, de uma tela Full HD, entendeu? Você vê uma boa definição, mas não é aquela coisa ali com pixelzinho, sabe? Com aquele brilho, não é a mesma coisa. Eu acho que a mesma coisa funciona com esse projetor. Obviamente que a resolução é bem mais baixa, mas, assim, dá para assistir numa boa e o conforto que ele traz para você de poder passar em qualquer parede do quarto ou quando você vai viajar, está com uma galera grande, você quer colocar um, sei lá, passar as fotos da viagem, vídeos ou quer assistir uma série numa parede gigante em qualquer lugar que você vai, isso eu acho que é fantástico. Eu acho que acaba valendo a pena até, por conta, né? Puxa, tem um pouquinho aí de problema por conta dessa resolução? Tem. Não vou falar que é perfeito, 480, que não dá, né? Mas, de qualquer maneira, você tem uma possibilidade de uso muito interessante e com um acessório pequeno e que é encaixado no celular. Então, no final do dia, eu acho que é mais positivo do que negativo, tá? Os jogos que eu pude testar até agora nesse aparelho rodaram muito bem, não tive muitos problemas com eles, vou aqui até mostrar. São poucos ainda, tá? São esses aqui, mas, de qualquer maneira, o desempenho foi bom, não dá para reclamar não, tá? Nenhum jogo engasgou, nenhum jogo eu enfrentei problemas, até mesmo com o GTA que eu instalei para teste, acabei desinstalando, vou colocar de novo, né? Funcionou bem, sem nenhum grande problema, então, o desempenho dele é top, o desempenho é realmente muito bom. Para as fotos, vamos falar de fotos e vídeos. Fotos e vídeos, eu acho que ele perde um pouco do S7, mas não é, assim, nenhum absurdo, porque o S7 realmente é um top de linha que está num padrão bem, bem diferente aí de todos, mas não perde muito, não. Eu achei que perde um pouco, mas, assim, a impressão que dá é que as fotos e os vídeos do S7 e S7 Edge saem um pouquinho mais claros, um pouquinho mais, com uma definição mais clarinhas e com uma definição um pouco melhor. Acredito que por conta da lente mais clara de 1.7 contra 1.8, até corrigindo o vídeo anterior, né, que eu falei 2.2, mas 2.2 é frontal do Moto Z, a traseira é 1.8. Parece pouco, mas tem uma diferença. Talvez tenha uma diferença também de sensor ali, por isso que fica melhor no S7, mas aí é detalhe muito técnico, eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, eu acho que é isso. Em linhas gerais, eu posso dizer que o aparelho realmente superou até as minhas expectativas, ele é um aparelho realmente muito bom, ele é agradável ao toque, não é uma coisa assim que você fala, porra, mesmo com a bateria extra, não fica gigantesco. É suportável, dá para usar numa boa, sem nenhum problema. A sacada da digital na frente do aparelho, como eu disse nesse vídeo, para mim foi uma sacada excelente, realmente faz uma diferença no uso no dia a dia. Lembrando aqui também tem um flash frontal, isso quebra um galho numa selfie quando você tem pouca luz ou está numa festa ou qualquer coisa parecida, ajuda com certeza um pouco mais a performance desse LED, obviamente é melhor do que da tela do S7 acendendo, entendeu? Então, vale a pena você ter um flashzinho, realmente faz uma diferença. E em linhas gerais é isso, é um bom aparelho, eu acho que vale a pena comprar, mas de repente vale esperar baixar um pouquinho o preço ou comprar com as snaps que você realmente vai precisar, tá? O kit básico da faixa hoje de uns 3 mil e pouco, com uma snap, a power, né? A power snap é de bateria extra, que já é, para mim, obrigatória, porque realmente a bateria desse aparelho é muito pequena e ela aguenta o dia no limite, para mim, para o meu uso pelo menos, no limite os 2.600, assim, e no final do dia, assim, termina chorando. Agora, com a bateria extra, dá para ficar um dia e meio para dois dias isso judiando do aparelho. Então, eu acho que faz a diferença, sim, acho que vale a pena você comprar com a bateria extra. Agora, quanto ao snap do projetor ou do som, aí vai do gosto de cada um e do bolso também, né? Acho que não é uma compra obrigatória, ela vale a pena no pacote, porque sai mais barato, mas eu acho que ninguém morre se não pegar um negócio desse, entendeu? Principalmente a do som. A do som eu acho legal, mas eu acho um pouquinho mais dispensável do que a do projetor. A do projetor eu achei legal, porque é um negócio diferente, é um negócio que você leva ali na casa da família para ver foto, vídeo, ou vai viajar, não tem TV, sei lá, não tem uma TV tão legal e você tem os seus vídeos no celular, você não precisa pensar, puxa, vou levar um Chromecast para espetar na TV e tem que ter uma internet, você não precisa pensar nada disso. Você simplesmente leva o seu celular, coloca os seus vídeos no celular, e projeta aonde você quiser. Então, o projetor eu acho que é uma compra legal, eu sou um pouco suspeito, porque eu fiquei realmente apaixonado pelo projetor, achei muito foda, muito legal. Mas aí é de gosto, tá? Mas se for pensar na faixa dos 3200, o aparelho entrega um bom pacote, sim, eu acho que é um aparelho que realmente vale a pena colocar na lista, tá? Principalmente se você gosta de um Android limpo e também dessas possibilidades aí diferentes de uso. Eu, muito, muito da minha vontade de pegar esse celular, de comprá-lo, foi primeiro. Por conta do Android limpo, eu acho legal eu ter um aparelho com Android limpo e um outro como o S7, né? Com o Android mais mexido, para poder fazer os testes, para poder receber, às vezes, uma atualização com uma velocidade um pouco mais rápida. E também achei interessantíssimo essa questão das motos snaps. Então, para mim, o que fez a diferença foi isso. Eu queria realmente poder experimentar essa tecnologia nova. Eu sei que nem tudo é tão bom, nem tudo é tão perfeito, mas eu acho que é interessante ver essa porta aberta, essas possibilidades, entendeu? Então, vale a pena, mas por conta de experimentar a tecnologia também. Então, é isso, pessoal. Eu acho que vale a compra, é um excelente aparelho e eu acho que dá para rivalizar bem ali com o S7 Edge. O S7 acaba ganhando alguns pontos. Obviamente, é um aparelho com algumas tecnologias muito interessantes, né? Principalmente quando você fala de câmera 360, quando você fala do VR e até o próprio formato da tela e a câmera, que é excepcional. Mas aqui você tem uma câmera também muito boa, você tem as possibilidades aí de snaps diferentes, que você pode ter uma bateria melhor, você pode ter uma câmera com zoom, você pode, acho que nem, não sei se chegou no mercado ainda, mas deve chegar já já aquele snap de câmera. Não é a melhor câmera, mas ela tem o melhor zoom, com certeza. Ainda, você pode colocar um snap de som, que aí, para quem gosta, é um prato cheio, é bem legal e é um pouco mais barato. E também o snap de projetor. Então, você tem vantagens e desvantagens dos dois lados, mas, de uma maneira geral, são dois excelentes aparelhos. E, respondendo a pergunta do vídeo, na minha opinião, vale a pena sim comprar o Moto Z. O Moto Z é um bom aparelho e é um aparelho que entrega uma tecnologia bem interessante e acho que quem comprar não vai se arrepender. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado por seguir o canal e por deixar o like aí de sempre, que me ajuda, assim, de uma forma gigantesca. Falou? Grande abraço para vocês. Deixem as dúvidas e, conforme eu vou gravando os novos vídeos, eu vou respondendo, nos próprios vídeos, as dúvidas sobre os aparelhos. Falou, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.